E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Durante a campanha, Jair Bolsonaro prometeu fazer uma lipoaspiração no organograma do governo. Em vez dos atuais 29 ministérios, sua administração teria apenas 15 pastas. Imaginou-se que tudo já estivesse devidamente planejado. Engano. Desde que foi inaugurada a fase de transição, o capitão redesenha a sua esplanada dos ministérios em cima do joelho. O improviso começa a assustar. Entre idas e vindas, surgiram nas últimas 72 horas algumas novidades tóxicas. Uma delas pode resultar na criação de sub-ministros. Bolsonaro planejava criar um super-ministério da infraestrutura para entregar ao general Oswaldo Ferreira. Agora, cogita manter separadas as pastas dos transportes e de minas de energia, submetendo os seus titulares à coordenação do general Ferreira, que seria um super-ministro lotado no Planalto. A chance de um arranjo como esse dar certo é nula. Outra ideia radioativa de Bolsonaro é a extinção do Ministério do Trabalho, com a distribuição de suas atribuições para outras pastas. No instante em que Bolsonaro ameaça criar o Ministério da Família para oferecer abrigo ao amigo Magno Malta, desalojado do Senado pelos eleitores do Espírito Santo, a extinção da pasta do trabalho é um tapa no rosto dos 12 milhões e meio de desempregados. Quem cuidará do salário-desemprego? Quem fiscalizará o trabalho infantil? Quem reprimirá o trabalho análogo à escravidão? Deus sabe. Bolsonaro redesenha a esplanada de tal forma improvisada que parece uma dona de casa que guarda farinha de trigo num pote de açúcar, onde está escrito sal. Boa noite.